Bom, então para a gente começar a nossa pintura em tela, nós vamos precisar de quatro pincéis, um de cada tamanho. Então um filete para você fazer os detalhes e assinatura, um pincel um pouco maior, tamanho 4 ou 6, chato, né? Em seguida um pincel médio, pode ser o número 8 ou 10 ou 12, um tamanho médio e finalmente um pincel grande que a gente usa para o fundo, para as áreas maiores, pode ser tamanho 18, 20 ou 22, tá? Em seguida vamos precisar de tintas à base de óleo, aqui estou utilizando as da Acrylex, você vai encontrar em tamanhos bisnagas de 120 ml ou as menores de 20 ml. Eu tenho aqui as mais diversas cores, tenho amarelo indiano, tenho amarelo nápoles, tenho azul cerúleo, rosa, rosa escuro, laca rosa, laranja, vermelho chinês, terra de siena natural, verde inglês, azul cobalto, vermelho óxido, carmim e um marrom escuro, pode ser o sépio ou aqui no caso o marrom de garança. Então você tendo essa gama de tintas, de cores, você pode utilizá-las para várias flores, para vários efeitos florais e também misturar uma com as outras para conseguir novas cores, tá? Todas essas tintas são missíveis entre si, ou seja, você pode misturar uma ou mais cores, clareando, escurecendo e aí ter a sua palheta completa, tá? Vamos precisar também de alguns líquidos, tá? O primeiro é o óleo de linhaça. O óleo de linhaça serve para diluir a tinta óleo, dar brilho ao seu trabalho e consequentemente conservar mais as suas obras, tá? Vamos precisar também do secante de cobalto. Como o próprio nome diz, o secante de cobalto vai auxiliar a secagem da tinta óleo, tá? Já que a tinta óleo não é a base de água como acrílica, então ela não seca por evaporação. Consequentemente, precisamos juntar esses dois produtos para que formamos assim o médium, né? Perfeito para diluir e secar melhor as tintas. E finalmente, o EcoSolve, que é um produto que a Acrilex desenvolveu especialmente para a limpeza dos pincéis. Então, gente, nada de aguarrás, nada de solventes tóxicos. Vamos utilizar o produto perfeito para a limpeza de pincéis, sem agredir o seu trabalho, os seus pincéis e principalmente a sua saúde, tá? No final da pintura, vamos limpar os pincéis com esses produtos, que é o gel e o líquido limpa-pincéis. Aí na hora de guardar, né, para você manter com mais capricho os seus pincéis, a gente vai utilizar esses dois produtos, ok? Vamos precisar também de um material de apoio, que seria um paninho, que você tem em casa, uma malha. Um prato, pode ser um prato branco, ou uma palheta, ou uma bandeja de isopor, para apoio das tintas. Aqui, como é que eu coloquei? Coloquei cores claras de um lado, cores escuras do outro e deixei o centro livre para eventuais misturas de cores, ok? Então, é isso que você vai precisar, tá? Também, um carvão, pode ser um lápis preto ou algo que você prefira, né, riscar, de repente transferir o risco com carbono, fica a seu critério. E dois recipientes de vidro, para que a gente possa misturar os produtos. Então, eu vou explicar agora como nós vamos misturar os produtos. Para a gente formar o médium, o que a gente vai fazer? Nós vamos misturar uma parte de óleo de linhaça, tá? Eu já vou aqui no olho mesmo, mas você pode usar, por exemplo, uma colher de sopa de óleo de linhaça, ou duas de óleo de linhaça, para uma de secante, ou seja, dois para um, tá? O secante, gente, a gente não pode utilizar mais que essa proporção, tá? Porque ele pode ficar muito, secando muito e, inclusive, craquelar o seu trabalho, tá? Então, sempre dois para um é a minha medida limite, tá certo? E no outro recipiente, apenas o EcoSolve, tá? O EcoSolve puro, para a gente fazer a limpeza dos pincéis. Lembrando que todos esses materiais, os pincéis, as tintas, os líquidos e o carvão, e todos os outros, além das telas e molduras, você vai encontrar em lojas de artesanato, tá? Em bazares também, mas é muito fácil de encontrar, não tem perigo não, você vai achar tudo direitinho, tá? Uma vez pronto o material, a gente já pode começar a nossa aula. Vamos lá, então? Primeiro passo, então, nós vamos desenhar com o carvão, o que seria aqui o esboço de um girassol, tá? Então, para a gente ter uma noção de composição, você tem que ir mais ou menos a olho mesmo, tá? Deixar o mesmo espaço, né, entre as laterais. Depois, vamos começar a esboçar as nossas pétalas, tá? Não precisa ser certinho, viu? Isso aqui é só uma ideia do que a gente vai fazer. Pronto. Aí aqui, vamos colocar o cabinho e uma folhinha. Olha, então aqui você vai ter uma ideia de como fazer um fundo, né, de como fazer uma luz, uma sombra. Então, esse é uma tela básica para quem está começando. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então, o primeiro passo, nós vamos diluir a tinta amarelo-nápolis ao branco, misturando os dois com um pouquinho do médium, que é esse produto que nós misturamos, tá? Então, lembrando que o óleo de linhaça, ao se misturar com o secante de cobalto, ele recebe o nome de médium, tá? Muito bem. Então, com essa misturinha, nós vamos começar a pintar em movimentos cruzados, dessa forma. Aqui saiu um pelinho, não tem problema. Então, a gente vai começar a pintar toda essa área de cima, porque a luz, naturalmente, vem de cima para baixo, certo? Então, a parte de cima toda vai ser mais iluminada. Portanto, eu escolhi uma cor clara. Olha, o movimento cruzado é bem interessante, porque você vai se soltar, não tem que ficar preocupado, preocupada em deixar aquela coisa lisinha, não, tá? Quanto mais despojada for, quanto mais solta for a pincelada, mais natural fica o meu trabalho. Então, reparem que eu passei um pouquinho do meio da tela, e essa área de baixo, já vou iniciar com uma cor mais forte. Aqui, no caso, eu vou misturar o amarelo-indiano e o verde-vesci. Tá? Vou colocar também um pouquinho do óxido para ficar um marrom queimado. Olha só. Então, com essa cor, que eu misturei três cores, vou repetir. Verde-vesci, amarelo-indiano e vermelho-óxido. Então, eu venho preenchendo ainda nesse movimento cruzado, né? Venho preenchendo toda a tela, contornando o desenho. Não tem problema se, de repente, avançar um pouquinho, tá? Daqui a pouco, quando a gente preencher a folha, preencher a pétala, vai sumir. Então, você vai continuar nessa sequência. Sempre que você sentir a tinta seca, sem movimento, você pode voltar a molhar no médium, tá? Mas preste atenção para não molhar muito, porque a tinta pode escorrer. Então, você deixa assim, mais a tinta macia, né? Numa consistência em que ela não escorra e nem fique muito grossa, tá? Então, eu já estou finalizando. Aqui, quando a tinta escura se encontra com a tinta clara, eu venho unindo uma à outra. Isso para não ficar aquela linha, né? Separando uma tinta da outra. Então, eu tenho uma fusão da luz com a sombra. Olha só. Resultando num fundo manchado, com bastante movimento e graça. Agora que eu vou trocar de cor, eu venho no meu EcoSolve, seco no paninho e já venho preenchendo a minha flor. Então, para preencher a flor, eu vou misturar amarelo indiano e vermelho óxido. Então, eu vou preencher as pétalas da flor. Reparem no movimento. Deixa eu fazer mais devagar, ó. Então, o movimento vai e vem de dentro para fora, tá? Assim como nascem as pétalas, né? De dentro para fora. Então, você vai preenchendo. Aqui, eu misturei amarelo indiano com vermelho óxido em proporções iguais, tá? Então, você vai preencher repetindo o movimento. Pronto. Uma vez preenchidas as pétalas, nós vamos preencher agora a parte do miolo. Então, a parte do miolo, eu vou utilizar marrom ou sépia, né? Com o vermelho óxido em movimento circular. Olha. Então, você vem circulando, preenchendo toda a área branca, né? Olha. Aqui é natural, viu? Se soltar algum pelinho, que o pincel novo, ele acontece isso mesmo. Então, você vai continuar a preencher dessa forma. Certo? Então, finalizei aqui o preenchimento do nosso miolo. E agora, para o cabo e para a folha, eu vou utilizar a cor verde V-Si novamente. Dessa vez, pura, tá? Sem acrescentar nenhuma outra cor. Então, até aqui, gente, é muito fácil. É só preencher, né? Prestando atenção nos movimentos. Então, que formato tem o meu miolo? Redondo. Então, eu vou preencher em movimento circular. Que formato tem a folha? A folha é alongada. Então, as minhas pinceladas são alongadas. A mesma coisa para o cabo, né? E a mesma coisa para as pétalas. Então, se você já preenche o fundo, trazendo as pinceladas no formato do que você está preenchendo, ela praticamente já fica pronta. Feito esse processo do fundo, vamos dar luz às nossas pétalas e folhas. Muito bem. Então, já lavei o pincel. E agora, com o amarelo indiano e amarelo nápoles misturados, eu já vou puxar as pétalas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu pincel dessa forma aqui, no centro. E vou fazer este movimento. Novamente, uma ao lado da outra. Uma pincelada ao lado da outra. Veja só. Nosso girassol já começa a aparecer. Então, uma dica muito importante é você sair com o pincel um pouco depois do fundo. Porque se você começar aqui, o fundo fica aparecendo. Então, é importante que o nosso acabamento fique perfeito. Então, encosta lá e traz de fora para dentro. Vamos repetir este processo ao redor de todo o girassol. Reparem que aqui eu já começo a cair um pouquinho. É o movimento natural da flor. Então, isso também é interessante que você preste atenção. Bom, um detalhe importantíssimo. Já estou finalizando aqui. Então, aqui você se lembra que essa é a região de sombra. Está certo? Então, daqui para baixo, praticamente, nós temos sombra. E daqui para cima nós temos luz. Portanto, essa área de luz deve ser mais iluminada que essa área de sombra. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouco de branco e vou reforçar, colocando alguns traços de luz na região de luz. Olha só. Então, esse, gente, é o princípio básico para pintura em tela. Você precisa saber a compor um trabalho, ou seja, deixar um espaço bem equilibrado entre um componente e outro. E também adequar, saber distribuir as luzes e as sombras. Viu como é fácil o movimento? Então, é só puxar de fora para dentro. Aqui embaixo eu estou iluminando, mas eu não posso ter a mesma quantidade de luz que eu tenho em cima, não é verdade? Então, aqui em cima sempre será mais iluminado. Olha já que gracioso ficou o nosso girassol. Vamos agora iluminar a folha. Então, para a folha eu estou utilizando a cor verde inglês. Então, eu venho fazendo pinceladas assim, um pouco curvadas, como se fosse um S. Olha só. E aí eu venho com o meu pincel trazendo o excesso para o centro da flor. Olha só. Então, eu contornei com o verde inglês e puxei. O excesso para o centro da folha. Olha que linda que fica, bem mesclada. Então, aqui eu tenho que ter a sombra e a luz. Muitas pessoas erram nesse momento. Aplicam o verde claro e acabam trazendo todo o verde claro para cima do verde escuro. Não está correto, porque eu tenho que ter a sombra e a luz. Feito isso, eu só vou puxar um traço central e já tenho a minha folha concluída. Vou colocar também um pouquinho de luz aqui no meio. Está aí. Então, eu tenho a folha e o cabinho já prontos. Vamos trabalhar um pouco mais o miolo agora. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de marrom. E olha o outro movimento que eu vou te ensinar. É o movimento de batidinhas. Tenta imaginar o miolo de um girassol. Ele tem volume, né? Isso devido às sementes que ele tem. Então, para a gente conseguir volume, o movimento mais apropriado é esse aqui. É o movimento de batidinhas. Também é interessante você colocar esse marrom escuro e deixar também o marrom mais claro que está embaixo aparecer. Dá um contraste muito bonito e você também já fica com luz e sombra, né? Olha como já me dá a impressão de ter as sementes aqui. E aí, para concluir, para dar um toque, eu vou colocar um pouco de verde no centro. Verde claro e verde escuro juntos. Pronto! Olha aí, gente. Está pronto o nosso girassol. Vamos recordar, então, aqui os movimentos que nós aprendemos. Então, nós aprendemos o movimento cruzado. Lembra? Que fizemos o fundo. Você também aprendeu, neste momento, a esfumaçar a sombra na luz. Você também aprendeu o fundo, neste movimento vai e vem, né? A seguir, as puxadas de fora para dentro para definir as pétalas, né? Aprendeu a preencher o fundo em movimento circular, a folha em movimentos alongados. Aprendeu também a contornar a folha e puxar o excesso para o centro, né? E, finalmente, a dar volume. Veja, nesta pequena tela, quantos movimentos e quantos segredos você aprendeu. Então, isso aqui, gente, é o básico. É luz, é sombra, é esfumaçar, é dar forma e volume. Então, a partir desta aula, você conseguirá, com certeza, a pintar outras flores. Pode fazer até um campo de girassóis, né? Então, esses são os movimentos básicos. Vamos, então, agora para um próximo passo, um pouco mais difícil. Vamos lá! Música 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 Música